Batael! Como você fez isso? Sabia não? Como se faz? Fazendo Eu quero saber Como faz isso? Como? Entendeu, Fih? Não! 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 Então, vamos fazer o portal? Eu vou fazer o portal lá pro meu parkour Sei lá Cancel? Ai meu pé, ai meu pé Ai meu pé! Para de doer What? Tava doendo